Olá, eu sou Shelly Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fadas. Durante séculos foram contadas histórias de mágicas e encantamento para os jovens de coração. Alguns dos seus atores, escritores e diretores favoritos juntaram-se para levar esses contos clássicos até vocês. Uns são engraçados, outros assustadores e outros românticos. Sentem-se, relaxem e aproveitem o conto desta noite sobre a filha de um moleiro pobre que se torna rainha, em circunstâncias muito especiais. Rampelschuskin. Versão Brasileira Alamo Parem! Sua Majestade! Parem a música! Sim, sua Majestade. Mas por que, sua Majestade? Eu estou infeliz. Mas por que, sua Majestade? Todas as princesas do mundo querem se casar com o senhor? Sim, sim. Até a princesa Ansonia de Brazar, que é ainda mais bela que o X de Real. Sim, sim. A princesa Delgum de Venzor. Sim, sim. Ela está... Sim, não! Nenhum desses nomes me entusiasma. Só faz aumentar minha raiva. Mas são todas princesas, meu senhor. E são todas muito belas. Ah! Por que não lhe agradam? Todas elas vêm de reinos pequenos. Como, senhor? Vêm de reinos pequenos e pobres. Como, senhor? Você perdeu a memória nas estrelas do seu chapéu. Elas são pobres. Pobres! Não vai querer que eu me case com uma princesa pobre, não é? Pare! Pare com isso! Hoje, não. O rei está muito infeliz. Avise a todos. O rei está infeliz. O rei está infeliz. É, está infeliz. Espere! Senhor? Quem são aqueles lá fora? Seus reais súditos, que vieram pagar o tributo mensal. Mande entrar um. Senhor? Mande entrar um deles aqui. Qual senhor? Tanto faz. Mande aquele... Ali, bem humilde, com ar de idiota e todo coberto de poeira. Quem é ele? Um oleiro, senhor. Com um saco de farinha. Ele serve. Preciso de um conselho. Do moleiro? Você vai ver, seu mágico bobo, seu mágico intrometido, como qualquer um pode aconselhar muito melhor que você. Mande ele entrar, senão sua cabeça será cortada. Moleiro? Sim, senhor. Levante-se. Vejo em você a marca da inteligência. Em mim, senhor? Sim, moleiro. Estou cercado de tolos. Você é o homem que me dará um bom conselho. Eu? Você não é inteligente. Ah, sim, senhor. Sim, sim. Estou procurando uma rainha. Não basta ela ser só bonita. Tem de ser... perfeita. Conhece alguém assim no meu reino? Não conheço, senhor. Eu sou um homem humilde. Eu não conheço ninguém no reino. Mas conheço uma moça muito linda. Se puder acreditar num pai coruja. Verdade? Quem é? Minha filha. Sua filha. Sim, senhor. Ela não só é perfeita, como o senhor disse, como eu acho, mas é também a moça mais linda do reino, na opinião de todos que a conhecem. Verdade? Como eu nunca ouvi falar dela? Ah, ela é muito humilde, senhor. E não fica quase em casa. Quer dizer, está sempre correndo no morro com os veados. E corachosa. Gosto disso. E talentosa também. Tem todo tipo de talento. Verdade? Sim, senhor. Ela sabe bordar e tecer o seu próprio fio. Talentosa também. É, ela borda tapetes que parecem... Quer dizer, dizem que parecem... Por exemplo, que parecem de ouro. Ouro? Parecem de ouro? Sim, meu senhor. Só parecem? Como, senhor? Ela borda tapetes que parecem de ouro? Bem, senhor, de certa forma, são de ouro. De que forma são de ouro? Bem, senhor, são de ouro, de ouro. Sua filha sabe mesmo fiar ouro? É, senhor. Com que moleiro? Com o quê? Com aquilo que parece ouro. O que é aquilo? Palha. Ela fia ouro com palha. Ela parece mesmo a moça mais perfeita do meu reino. A filha do moleiro, senhor? Mágico? Parece ser realmente uma pessoa que eu gostaria de conhecer. Minha filha, senhor? Esta tarde. Filha! Onde está a minha linda filha? O que é, pai? Ah, vá lavar o seu rosto e se vestir. Você vai conhecer o rei. Meu pai, você andou bebendo na cidade. O rei quer te conhecer. Larga essa galinha. Mas ela é minha amiga. Que amiga nada. O rei quer te conhecer. Esta tarde. Cuidado. Ele ouviu dizer que você é linda. Oh, pai, você andou se gabando de novo. Ele ouviu dizer que sabe fiar e costurar. Mas eu detesto costurar e fiar. E bordar. Vem. Bordar? Vem. O rei quer te conhecer. Meu rei? Minha filha. Seu rei está satisfeito. Agora... Comece a fiar. Como quiser, senhor. Como eu quiser, eu vou adorar. Comece. Sim, senhor, mas começar o quê? A fiar. Como quiser, senhor, mas fiar o quê? Não há nenhuma lã? Ela é corajosa e muito divertida. Agora, comece. Mas, senhor, começar o quê? Afiar, minha filha, a palha para transformar... Palha? Em ouro. Transformar palha em ouro. Palha? Em ouro. Então, vou ficar satisfeito. Oh, meu rei... O que é, minha filha? Não tenha medo, fale. Eu nunca transformei palha em ouro. Nunca? Não sei fazer isso. Moleiro, você me disse que... Filha, eu disse a ele. Pai, você disse a ele? Ele me disse. Não adianta fingir que não disse. Vai ter de ser feito. Esta noite. Amanhã, tudo isso vai ser ouro. Senão... Eu não vou gostar. Ele não vai gostar. E? Você morrerá. Você morrerá. Oh, pai! Moleiro! 是mães. Jesus morrerá. Ele foi e? Ele foi por cima. Ele foi por cima. Ele foi paramy más. Não, não. Quanta tristeza, quantas lágrimas. Você me assustou. Não chore, eu fico triste. Detesto ficar triste. Quem é você? Eu é que pergunto, quem é você? A filha do moleiro, certo? Certo. E por que está chorando tanto? Essa é a minha outra pergunta. Porque eu tenho de... Porque tem de transformar palha em ouro, certo? É verdade. O que você me dá se eu fizer isso? Se eu transformasse essa palha em ouro, o que você me daria? Qualquer coisa. Mas eu não tenho nada de valor. Só esse cordão. Meu cordão com esse camafio. Isso serve? Serve. Eu não tenho nada de valor. Eu não tenho nada de valor. É verdade. Eu não tenho nada de valor. Eu não tenho nada de valor. O que é isso? Estou tão satisfeito com todo esse ouro. Aqui estamos. Tudo isso em ouro? Para amanhã. Senão... Eu morro. Homemzinho. Oi, Homemzinho. Você está aí? Por favor, responda, Homemzinho. Por que não responde? Você está me chamando? Não. Homemzinho. Por favor. Homemzinho. Responda, por favor. Por favor. O que você vai me dar? Onde está sua mão agora é tudo o que eu tenho para dar. Oh, um anel de rubi? Era da minha mãe. Serve. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Mais música. E mais depressa. Mais depressa! Perfeito! Uma sala maior. Uma espalha. 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 Eu nunca quis ser rainha. Rainha? Eu tenho saudade da minha casa, da minha cama e dos meus amigos da floresta que nunca me dizem que eu vou morrer, mesmo quando eu os desaponto. Rainha? De que adianta todo o ouro do mundo se as pessoas querem fazer a gente morrer? O rei vai fazer você rainha? Se você transformar tudo isso em ouro? E se eu... O quê? Se eu transformasse tudo isso em ouro? Sim. E se você se tornasse rainha? Sim. Você me daria seu primeiro filho? Ele nunca me fará rainha. Eu perguntei. Daria? Ele não podia estar sendo sincero. O seu primeiro filho? Daria. Falha. Vamos. Mais... Mais. Mais. Falha. Falha. Dem pressa. Assim. Isso. Mais. Falha. Falha. Meu senhor, sua rainha. A CIDADE NO BRASIL Finalmente, o rei está feliz. Sim, feliz. É, eu estou muito feliz. Sim, estou feliz, sim. Sim, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, minha rainha. Muito feliz. Estou muito feliz. Estou feliz. Estou muito feliz. Que criança linda. Por favor, não entre aqui. Por favor, vá embora. Uma beleza. Você tem que entender que eu sou uma rainha agora e posso ordenar que você vá embora. Sairei com prazer quando você me der o que eu vim buscar. O quê? Sua promessa. Não, por favor, não faça isso. Filha do moleiro, você pode ser a rainha do reino. Mas eu me lembro de uma mocinha em lágrimas que me fez uma promessa. Não. Seu primeiro filho. Não. Faça pra mim. Não. Eu sou a rainha. Posso lhe dar tudo. Todas as riquezas do reino. Mas não, o meu bebê nunca. Vou te contar um segredo, minha rainha. Não quero as riquezas do seu reino. Prefiro uma coisa mais... Viva. Não. Não. Nunca. Não. Não interessa o que eu prometi. Eu não sabia. Eu não sabia. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, não chore. Por favor. Por favor. Não chore. Eu fico triste. Detesto ficar triste. Tudo bem. Tudo bem. Vou te dar três dias. Sim, homenzinho. Três dias. Pra quê? Três dias para você descobrir qual é o meu nome. O seu nome? É... É isso que você tem que descobrir em três dias. E se eu descobrir? Então pode ficar com o bebê. É... É João? Três dias. É Carlos? Jorge? San? Então pode ficar com o bebê. Robert? O Orlando? Frank? Oh... Herbert? Ele é um homenzinho assim. Com um sorriso enigmático, um chapéu bicudo e um lenço que brilha como fogo. Alexandre? Antônio? Apolônio? Não. Lutero? Luiz? Lyle? Não. Giovanni? Jorge? Guy? Você não tem a melhor ideia. Amanhã eu volto. Bill? Será Bill? Não. Procuramos por todo lado, sua majestade, mas ninguém jamais viu esse homenzinho. E ninguém sabe o nome dele. Oh, por favor, senhores, procurem mais para longe do reino, em todas as cabanas e nas florestas, nos penhascos e nas grutas. Sim, sua majestade. Eu só tenho dois dias. Eu só tenho dois dias. Não. 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 Chipshank? Não. Sharkwood? Não. Sledge? Não. E então? Nada. Nada. Você olhou no seu espelho mágico? E? Nada. Você foi na floresta perigosa perto do Rio Preto? Fui, Sua Majestade. Demos uma busca completa, mas viemos embora antes de escurecer. Por quê? Oh, ninguém fica na floresta perigosa depois que escurece. Nem eu, minha rainha, com toda a minha mágica, teria coragem de ficar lá no escuro. Estranho. Quando eu era criança, passeava por essas florestas de dia e de noite. Tinha muitos amigos lá. Talvez a gente pudesse falar com eles. Uns coelhos, o unicórnio, camundongos. Tive muita saudade. O quê? Não me reconhecem? É, eu também mal me reconheço. Sou eu, a filha do moleiro. Por razões muito longas para explicar, sou agora a rainha do castelo. Não, por favor. Não se assustem. Eu vim aqui porque preciso de vocês. Preciso de ajuda. Por favor. Estou procurando um homem. Você, coelho, que tem tantas irmãs e irmãos. Quem sabe um deles não viu um homem? Um homem baixinho. Não? Você, Hakon. O bandido da noite. Talvez tenha visto alguém enquanto todos dormimos. Um homem baixinho. Muito baixinho. Com um lenço brilhando no escuro. Não? Me ajude, unicórnio. Você que protege todos da floresta perigosa com sua mágica. Você vem mais longe e corre mais depressa que qualquer um de nós. Estou procurando um homenzinho. Muito baixo. Pode me ajudar? Sim. Por favor, você me leva lá? Sim. Sim. Bem longe e corre. Sim. Não pode me ajudar. Hum. Quis. Uma moça brilha. Uma moça brilha. Uma moça brilha. Uma moça brilha. Não pode me ajudar. Quem deve. Seja quebre um nome. Uma moça brilha. Uma moça brilha. Uma moça brilha. Uma moça brilha. O que ele disse? Se continuar esse barulho, eu não vou conseguir ouvir o nome. O que? Tem o som de uma pedra caindo da escada. Eu vou pegar o meu cabelo. Boa noite, Rumpelstiltskin. Boa noite, Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. O príncipe falou. Sim, meu senhor. Homemzinho, você aqui? Duas horas. Esperei mais de duas horas. Desculpe. Eu estava no jardim. Temos de acertar umas coisas. As rosas começaram a florir hoje. Eu tinha que ir lá. Ah, bobagem. Onde está a criança? Quero uma criança. Mas eu ainda tenho uma chance. Sim, sim, pode falar. É que... Não. Mas ainda não falei. Fale, estou com pressa. Eu já tinha perguntado se é Harold? Não, não é Harold. Ah, que pena. Sempre gostei de Harold. Ridículo. Será Will? Não. Nem Ron? Não. Você desistiu? Então... Deve ser Rumpelstiltskin. Não? Elas contaram. Elas contaram. Contaram para você. Foram as bruxas da floresta perigosa. Não. E contaram para você. Foi o sapo mau do rio preto. Não. Elas contaram. Não. Para você. Contaram. Não. Vou cozinhar todas as bruxas. E depois... Depois comê-las. Vou matar todas. Matar de novo. E comer. E comer de novo. Vou matar todas. Detesto essas... Detesto essas bruxas. Detesto. 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 Espere um pouquinho, espere um pouquinho, deixe o seu avô dar uma olhada no seu nariz real. Deixe-lhe abrir o seu nariz real, vamos, deixe. Minha querida, seu pai e eu estávamos discutindo assuntos de estado com o jovem príncipe. Sim. Minha querida? Meu amor. O que aconteceu? Não aconteceu nada, meu senhor. Não aconteceu nada. Bem, voltemos aos assuntos de estado. Mágico, meu senhor, que seja decretado. Meu senhor, que seremos todos felizes para o resto de nossas vidas. Sim, meu senhor. Meu senhor. E aí, meu senhor. Amém. 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 Divirta-se com as histórias engraçadas de Shaw, o carneiro, hoje, 4h50 da tarde. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia. Amém.